Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre qual melhor loja para você comprar calça jeans, a Renner ou a C&A? Então se você está procurando aí onde comprar calça jeans, eu recebo várias perguntas de, pô Tiago, indica uma loja para comprar calça jeans e tal, e aí eu vou indicar nesse vídeo uma loja para você comprar calça jeans entre a Renner e a C&A, beleza? Então se você curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo, se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Vamos lá, e galera, é o seguinte, presta atenção, porque tem muita informação nesse vídeo, eu acho que é o vídeo com mais informações que eu fiz, que eu vou fazer até hoje, então fica ligado para você não perder nenhuma delas, e assim, são várias coisas que vocês me perguntam direto e eu vou esclarecer tudo nesse vídeo aqui. Eu gravei um vídeo sobre como você escolher a calça jeans perfeita para você, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, e aí lá eu falei sobre a diferença das calças jeans, expliquei o que é o modelo skinny, o que é o modelo de lean fit, o que é o modelo retro, enfim, eu peguei os modelos de calça jeans masculinas mais usadas e eu expliquei a diferença entre elas, porque às vezes acontece isso, né, o cara vai com a mentalidade de comprar uma calça, um modelo, às vezes ele quer uma calça justa, mas chega lá e ele está perdido, não sabe o que ele quer, e aí demora muito tempo e às vezes acaba até comprando uma calça diferente do que ele quer. Então, se você não sabe as diferenças de uma calça jeans, os modelos, pausa esse vídeo, assiste esse vídeo que eu deixei aqui em cima sobre os modelos de calça jeans, para você voltar e entender melhor esse vídeo aqui, beleza? Mas vamos lá, é o seguinte, eu fui lá na Renner e eu separei todos os modelos que tinha na loja, eu não peguei todas as calças, galera, eu peguei todos os modelos, beleza? E aí vamos supor, ah, tem a calça skinny, tem uma lavagem mais clara e mais escura, eu peguei só o modelo skinny, peguei uma delas, para a gente poder ver a questão do modelo aqui, para a gente conseguir comparar. Primeira coisa que vocês me perguntam, ah, como é que eu sei se a calça é skinny, se ela é reta? Galera, dá uma olhada, eu tirei a foto aí da etiqueta para vocês, essa é a calça skinny e é assim que vem. Toda loja na etiqueta, pelo menos a grande maioria das lojas na etiqueta ali, perto de onde está o tamanho, está dizendo qual é o modelo daquela calça, porque isso é muito importante, a mesma coisa que você vai em uma loja, sei lá, uma concessionária e comprar um carro, você não olha e não são todos carros, ah, aqui são todos carros, não, cada um tem o seu modelo, e calça jeans é a mesma coisa, você vai lá comprar várias calças, não, você vai lá ver qual é o modelo que você quer, que se encaixa melhor no seu corpo, enfim, isso eu falei lá no vídeo, qual o melhor modelo de calça jeans para tipo de corpo, então você já sabe qual é o modelo que fica melhor no seu corpo, então você vai chegar na loja e aí você vai procurar, beleza? Então você vai olhar ali, do lado de onde tem o tamanho, vai estar dizendo qual é o modelo da calça, e aí vamos começar com a calça super skinny, que eu encontrei lá na Rênia, galera, eu botei, o que eu imaginei, cara, a skinny é aquela calça justa, então a super skinny eu achei que fosse ser aquela, sabe, a vácuo, mas eu peguei a calça do meu tamanho, que é 38, coloquei, não senti tanta diferença de uma calça skinny normal, então eu coloquei, é uma calça skinny, dá uma olhada aí na etiqueta de composição, também já falei sobre isso aqui no canal, galera, comprar uma calça reta, e aí você querer comprar ela num número menor para ela ficar justa, não é o caminho, o caminho, se você quer uma calça justa, é você comprar uma calça skinny, ou lá na Rênia, que tem esse modelo super skinny, mas por que o importante é você comprar um modelo certo, não comprar um modelo reto num tamanho menor? A resposta está aí na etiqueta de composição, está vendo? Na composição dela tem o elastano, está vendo? 99% de algodão, 1% de elastano, o elastano é o que dá a elasticidade no tecido, então é uma calça que vai ser justa, mas você vai conseguir andar, você vai conseguir abaixar, não é aquela parada que você vai ficar engessado, beleza? Então, essa daí foi a calça super skinny que eu encontrei lá na Rênia. E aí tem também o modelo skinny, que é essa que eu coloquei aí, e aí a etiqueta de composição já diz que ela tem 2% de elastano. Não senti tanta diferença da elasticidade dessa calça para outra. Também não senti diferença do modelo skinny para o super skinny. Então, se você está procurando uma calça justa, quando você for lá na Rênia, você pode comprar tanto a skinny ou a super skinny, não tem diferença, pelo menos, né? As duas são tamanho 38, então a super skinny não é mais justa do que a skinny. Então, cara, pode ir fundo nela se você está querendo uma calça justa. Próximo modelo que eu experimentei lá na Rênia foi a calça slim. E aí, vamos lá, a calça slim foi uma grande surpresa para mim, porque ela não tem o corte slim, então eu nem entendi. O modelo da slim lá na Rênia está com o corte de uma calça reta. Você pode ver que ela está retona. A slim, ela é aquela calça que ela é mais folgada na parte da coxa, e aí, do joelho para baixo, ela ajusta. Esse é o modelo slim. Mas, lá na Rênia, o modelo slim estava com o corte da reta. Não entendi. Mas, enfim, esse aí era o modelo slim. Não curti muito. E aí, bora para a próxima. Ah, o que eu gostei nessa calça aí foi a questão do cinto de corda. Achei bem interessante. No caso, já vi com esse cinto de corda. E aí, é um ponto positivo da calça que já vem com esse cinto, mas, enfim. O corte dela deveria ser o slim, mas não é. Bora para a próxima calça que eu coloquei foi a calça reta. Galera, a calça reta, o corte dela é reto. Ou seja, ela vem com a mesma espessura ali, o mesmo corte, na perna da coxa até embaixo. Então, é um corte reto. Mas, ela não necessariamente precisa ser largo. Então, eu estava olhando aqui, que eu estou olhando as fotos e estou falando com vocês. E aí, o que eu vi aqui, até que eu anotei, que eu não entendi. Tipo, a calça reta, a etiqueta de composição dela, vem dizendo que ela tem 2% de elastano. Mas, visivelmente, tipo, o tecido da calça reta era completamente diferente da calça skinny, que tinha 2% de elastano também. Então, não entendi. Alguma dessas duas etiquetas aí deve estar errada, porque, né, não era a mesma coisa. Então, enfim, fica essa observação aí na etiqueta de composição, que aí dá para a gente confiar. Não sei se dá para confiar muito. Bora para a próxima calça que eu encontrei lá. Foi essa. Eu fiquei bem surpreso, porque eu já estou falando desse modelo de calça. Na verdade, aqui no canal, eu tenho falado como calça oversize. Mas, na verdade, lá na Rene, eu encontrei essa calça com o nome de bag. Que bag é, tipo, é saco. Então, é calça larga. Nada mais é do que é oversize. O corte dessa calça, galera, é como se fosse um balão. Entendeu? Tipo, ela prende em cima, prende embaixo. E é aquela calça mais folgadona. E aí, eu falei desse estilo de calça. No vídeo que eu falei aqui de previsões de tendência para 2019, eu falei das calças oversize. Então, eu confesso que, embora eu tenha feito a previsão dessa tendência, eu me surpreendi ter visto essa calça agora. Porque, na verdade, assim, eu estava achando que ela ia aparecer. Enfim, eu estou apostando mais nesse modelo de calça para o inverno. Mas, enfim, no outono, ela já está dando as caras. Que é essa calça largona. Galera, é um estilo bem diferente. Não é um estilo que vai agradar todo mundo. A galera que curte a calça skinny, aquela calça bem arrochada, não vai curtir muito a calça bag. Me diz aí o que você acha da calça bag ou da calça oversize. Me diz aqui nos comentários. Você largaria a sua calça skinny pela bag? Me diz aí que eu quero saber. Eu já vou adiantando. Eu curto um pouco essa calça. Eu curto um pouco, não. Eu curto a calça bag. E eu acho que montando um look legal, ficando uma pegada vintage. Enfim, isso é um papo para outro vídeo. Mas, enfim, enfim, enfim. Falei enfim várias vezes, né? Fiquei bem surpreso de ter encontrado essa calça lá. E achei bem legal. Beleza? Então, esses foram os modelos de calça que eu encontrei na Rene. Curti muito a calça skinny. Eu achei que ficou legal. Embora eu não seja tão fã da calça skinny, mas eu curti a calça skinny e curti a calça bag também. Achei que ficou bem maneiro. Agora, bora para as calças lá na CEA. E vamos tirar a conclusão aqui no final de qual loja é melhor para você comprar a calça jeans. Se é a Rene ou a CEA. Bora lá. Vamos começar com a calça skinny. Lá na CEA eu não encontrei essa calça super skinny. Eu acredito que seja, sei lá, um modelo de calça aí diferente da Rene, porque eu nunca tinha visto em outra loja uma calça super skinny. E aí eu encontrei lá na CEA essa calça skinny. Galera, eu achei essa calça muito desconfortável. Embora a etiqueta de composição dela esteja dizendo que ela também tem 2% de elastano na composição, galera, ela era muito desconfortável. Não dava para abaixar direito. A minha perna eu tentei subir, tipo, sabe? Levantar um pouco. E no joelho ela ficava pegando. Então, não achei uma calça confortável, sabe? É aquela calça skinny que você coloca e você não tem mobilidade. Não curti muito. Beleza? Bora para a próxima calça que eu coloquei lá, foi a calça slim. Galera, o mesmo problema. A calça slim tinha o mesmo problema da calça skinny da Rene. Tipo, ela era muito larga, sobrava muito pano. E aí eu vou falar de novo aqui. Calça reta, o corte dela é reto. Ela não precisa ter muito pano sobrando. É por isso que às vezes, é bom que vai ficar claro aqui, né? Às vezes eu falo calça reta, tem uma galera que fala Não, calça reta é muito feia, não sei o quê. Porque às vezes está acostumado a ver esse modelo de calça reta. Eu vou botar aqui do lado uma foto que eu postei lá no Instagram. Aliás, se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram que eu estou sempre falando de conteúdo de moda masculina. Posto várias referências por lá. Essa calça que eu estou usando aqui, ela é uma calça reta. E olha só, ela é uma calça reta, ela tem corte reto, mas ela não está sobrando pano. Então, esse é o modelo ideal de calça reta. Mas voltando, porque na verdade a gente está falando aqui da calça slim, que tinha o corte reto. Na verdade? É, a gente está falando da slim? Acho que a gente está falando da slim. É, a gente está falando disso. Me perdi aqui, a gente está falando da slim ou da reta? Mas enfim, é porque as duas tinham a modelagem bem parecida. Tanto a slim tinha o corte reto, quanto a reta tinha o corte reto, mas as duas tinham muito pano sobrando. Lembrando que a calça skinny não é esse o corte, eu já falei qual é. Qual é a característica do corte da calça slim? E aí, vamos lá. Agora chegou o grande momento aqui. Eu encontrei uma calça lá, que o nome é calça carote. Carote. Confesso que eu não sei pronunciar o nome dessa calça, mas vai estar escrito aí na tela, carote. É isso aí. Beleza? Então, essa calça que eu encontrei lá, ela de fato tinha o corte da calça slim. Então, vamos lá. Para quem não viu o outro vídeo e ainda não foi lá assistir, depois vai lá assistir, esse é o corte da calça slim. Ela vem folgada ali na parte da coxa. Não folgada, mas ela não vem tão justa na parte da coxa. E do joelho para baixo, ela dá uma ajustada, está vendo? Esse é o modelo slim. Mas lá na CA, eles estão vendendo essa calça como uma calça de modelo carote. O carote, enfim. É isso daí. Esse é o modelo que está aí. E o modelo de calça jeans que eu encontrei lá na CA, que eu não encontrei na Rene, foi a calça jogger. E aí, vamos lá. A calça jogger, eu encontrei o modelo de calça jogger na Rene, mas eu não encontrei esse modelo em jeans. Eu encontrei em sarja, enfim. Mas não tinha o modelo jeans, beleza? E como esse vídeo aqui é a melhor loja para você comprar calça jeans, então, por isso, eu não peguei nenhuma calça que fosse de outro material, senão jeans. Na CA, eu encontrei... E, cara, essa calça jogger aqui, ela era muito desconfortável. Por dois motivos. A cintura dela, ela estava muito apertada, estava machucando. Então, assim, se a calça é 38, que é o meu tamanho, todas as calças vestiram bem. Aquela ali, a 38 não vestiu. De repente, eu teria que pegar uma 40. Então, assim, a questão da padronagem do tamanho não bateu muito. Para quem não conhece, a calça jogger é aquela que tem um elástico ali embaixo. E aí, galera, estava apertado demais. Eu acho que o cara deve ter que ter uma panturrilha, uma canela muito fina. Porque, assim, estava apertado. E, geralmente, esse elástico é legal dar uma subida, sabe? Colocar um pouco ali no meio da canela, fica bem estiloso. E aí, enfim, não dava para fazer isso porque ele estava muito apertado. Então, não curti muito essa calça jogger lá da C&A. Então, vamos lá. Qual é a melhor loja para você comprar calça jeans? Afinal de contas, o vídeo é sobre isso. A minha resposta é o seguinte. Depende do modelo de calça jeans que você vai comprar. Se você quer comprar uma calça skinny, a melhor opção é a Renner. Ela tem calças com uma elasticidade melhor, mais confortável. Então, se você quer comprar uma calça skinny, a minha sugestão é a Renner. Já, se você gosta de uma calça slim fit, que é essa calça que ajusta do joelho para baixo, a minha sugestão é que você vá comprar na C&A. Mas aí, você não vai procurar para uma calça slim. Você vai procurar para uma calça carote. Carote. É essa calça aí que você vai procurar. Já, se você quiser comprar uma calça jogger, na Renner eu não encontrei. Na C&A eu encontrei, mas a numeração não estava batendo. E uma outra observação aqui na calça jogger, que eu esqueci de falar, é que eu achei que ela ficou sobrando muito pano ali no gavião, sabe? Na hora que dava uma ajustada na calça, estava sobrando muito pano nessa parte do quadril. E não precisa ficar assim. E aí, eu não curti a calça jogger jeans da Renner, da C&A no caso. Na Renner eu nem encontrei calça jeans nesse modelo jogger. E aí, a outra questão é a calça bag, que é a calça oversize, eu só encontrei na Renner. Sobre a calça reta, galera, em nenhuma das duas lojas eu encontrei uma calça reta que de fato tivesse o corte reto. Na verdade, tinha o corte reto, mas ela estava muito larga, sobrando um pano. Então, se você curte o modelo de calça reta, eu sugiro você procurar uma outra loja para comprar, porque nenhuma das duas tem um modelo calça reta legal. E aí, se vocês quiserem que eu analise outras lojas sobre calça jeans ou alguma outra peça, deixe aqui nos comentários que eu posso fazer esse vídeo comparando uma loja com a outra e uma determinada peça, beleza? Então, deixe aqui embaixo a peça que você quer que eu compare e as duas lojas que vocês querem que eu compare também, que eu posso voltar lá e fazer um vídeo assim nesse esquema, se vocês gostaram, beleza? Não esquece de curtir o vídeo, a sua curtida, me ajuda demais a divulgar esse canal, divulgar o vídeo. Então, me ajuda, pelo amor de Deus, gente, me ajuda. É só você clicar no joinha aí embaixo que já está de bom tamanho, beleza? Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Peraí, uma outra coisa é o seguinte, não confie na etiqueta de composição das calças jeans, pelo menos da Rene e nem na C&A, porque eu achei bem contraditório, durante o vídeo foram aparecendo aí as etiquetas de composição e eu achei bem contraditório. Não sei se dá para confiar muito bem nessas etiquetas, beleza? Então, é isso aí. Tchau!